e hoje eu vou ajudar vocês a divulgar né seu canal no YouTube aí de uma maneira mais muito fácil primeiramente você vem aqui em pesquisa digita divulgar meu canal ao vivo e quando você entrar você vai ter que a descrição de alguns canais que estão ao vivo e isso aqui ao vivo agora ao vivo agora e aqui vai ter a quantidade de pessoas que estão assistindo o canal ao vivo bom então vamos entrar aqui vamos entrar nesse que tem 33 pessoas né ao vivo aqui nesse canal vou tirar o volume aqui né porque geralmente esses canais eles colocam música ficam falando e deixa eu voltar aqui novamente e sempre vai ter né um propaganda aqui por esse anúncio pronto já tirei o som já do canal aqui nesse canal e agora no momento tem 34 né pessoas assistindo no momento que que você vai fazer você vai vir aqui e vai colocar aqui na descrição aqui todo mundo que tá aqui online agora eles vão entrar na sua eles vão entrar na sua e na sua página né no YouTube e vai estar inscrevendo aí você vai ter que atribuir eles na hora aqui ó ajuda a galera a divulgar e se inscrevam no meu canal retribuo você se inscreve no dedo e se inscreve no seu então aqui é é uma das maneiras mais fácil de você tá conseguindo né inscritos aí no YouTube né para que tá crescendo aí o número de inscritos agora vamos entrar aqui eu fui lá eu tava com 23 número de inscritos né provavelmente ainda vou tá aqui agora tô com 25 eu vou clicar lá só que eu tenho que saber aqui quem quem foi que se inscreveu para que eu possa você atribuir também tá vou colocar novamente aqui ó colocar novamente aqui ó Gabriel retribui você vem aqui e se inscreve aí você vai retribuir né o que fizeram para você se inscrever no seu canal assim seu canal vai vai ter a maneira mais fácil de crescer o canal vai ter uma possibilidade enorme de tá crescendo também né aí e aí junto com com todos é esse aí galera você que tá começando agora para comprar tá te querendo aí alguns inscritos aí no seu YouTube né Essa é a maneira mais fácil que você tem tá bom então vamos ficar por aqui é um ótimo dia